Música Boas pessoal aqui é o Dead Ice Lander e sejam bem vindos a um vídeo um bocadinho diferente Eu estou aqui com o Arthur E neste vídeo vamos fazer aqui uma espécie de challenge Vamos jogar dois jogos neste vídeo vamos jogar aqui no PES 2015 Quem perder vai levar a escoteadas o número de golos que sofreu Por isso isto vai ser bastante interessante Vocês podem ver aqui que eu vou jogar com o Liverpool, eu vou jogar com o Chelsea Estamos em super estrela, duração de 10 minutos, prolongamento e grandes penalidades E terão as retribuições no máximo e também com as atualizações em tempo real ativadas Para lá é só ver aqui as equipas que ele escolheu Eu vou jogar com o meu ali na baliza, depois Moreno, Lovren, Skrtel, Manquio Medio, Gerard, Anderson, extremos, Markovic, Sterling e avançados Sturridge, Balotelli Agora diz a tua equipa Vamos jogar com o Flávio, Lovren, Teri, Urquero, Monserre, Ivano, Benchaps Para lá então avançar para o jogo Steven Gerard Vai jogar Jordan Anderson E aí Vamos jogar o jogo O oi, 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 oi O oi, oi, oi O oi, oi Oi, oi 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 O 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 100 minutos Já está! GOLO! Isso vai tudo! Isso vai tudo! Lovren! 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 Isso! O quê? O quê? Que ridículo! Isto é ridículo! Estou sem amado! Olha! O gajo toca na bola! Mete o pa... Ui! Balotelli! Balotelli! Ui! Balotelli! O quê? Calma! Sai! 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 Segundo! F sick! Pá! O Lovren... Másicas! Complicar o que estás a fazer! Va! Isso, anda a se derrubar Fala de Stiles, não Tá bom Deixou lá Deixou 5 vezes, marcou 5 golos Cheirar a bola Coloca a bola na direção do ataque O que é? O que é? O que é? O que é? Pau saco 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 a vingança vai ser também no pé O que queres dizer algo? O primeiro, calma calma vou pôr na minha mão A dor ainda mais Ok, isso foi Como é que foi? Normal Normal? Não, não Não, não Quero mais um? Eu não conheço mais dois Pois foi Vamos lá mais um? Sabe? Eu sou teu amigo, não quero te ver sofrer Claro que sim Mas isso é tão divertido Também Pode ver Não mates Tchau 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 Tchau